Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista, hoje com esse especialista em políticas públicas de turismo, apaixonado pelo Rio de Janeiro, Bayar Botê. Bayar, você que nos deu essa aula no nosso primeiro bloco, você já fez 58 obras. Não vai dar tempo de você falar sobre a 58, então pensa as que você julga serem as mais relevantes para o espectador que ama o turismo, que quer aprender e quer um dia poder estar aí ombro a ombro contigo. O que você tem a dizer? Qual é a sua obra mais relevante? Baldo, olha, eu comecei a escrever em 2000. Na realidade, por que eu fiz isso? Eu trabalhava numa instituição de ensino particular e eu comecei a identificar que várias disciplinas da atividade turística não tinham livro. Então, os alunos tinham muita dificuldade. E aí, os meus livros primeiros foram livros didáticos. Eu escrevi durante muito tempo livros didáticos que atendiam justamente essas disciplinas. Então, livros voltados para legislação aplicada ao turismo, planejamento e organização do turismo, introdução ao estudo do turismo. E num determinado momento, e aí agora mais perto, vamos dizer, dos anos 2019, 2020, em que eu fiquei trancado em casa por causa da pandemia, todos nós ficamos, não é? E tive um pouquinho de depressão e precisava, na realidade, buscar soluções. Qual foi a solução que eu encontrei? Escrever. E aí, eu comecei, na realidade, Cláudia, a participar de uma rede que começou a existir, que era uma rede em que você só falava. Na realidade, era uma rede em que todas as pessoas falavam, falavam, falavam. E eu ia para lá e dizia os meus pensamentos. Mas como uma rede? Não entendi. É um aplicativo? É um lugar onde... Era um aplicativo, sim. Ah, sim, sim. Era um aplicativo, Cláudia, em que as pessoas iam para lá e o único contrato era através da voz. E aí, eu descobri que os meus pensamentos eram prosa poética. E fiquei muito feliz. E aí, eu falei o seguinte, olha, eu vou sistematizar esses pensamentos em livros. E comecei a fazer isso. Escrevi um livro também falando sobre a minha experiência na pandemia, Memórias da Pandemia de um Carioca, em que eu chamei várias pessoas que viessem junto comigo compartilhar também as suas experiências. E uma coisa que eu fiz desde o princípio, Cláudia, foi proporcionar a outros autores a possibilidade de escrever. Há uma coisa, na realidade, em que todo mundo quer escrever, mas nem sempre a pessoa tem essa possibilidade. Então, o que eu fiz? Eu comecei, na realidade, a criar coletâneas. A última que eu criei, por exemplo, chama-se Diário dos Corações Apaixonados. Em que você tem, na realidade, 15 apaixonados que falam um pouco das suas paixões. Talvez essas 15 pessoas, Cláudia, nunca tivessem antes uma oportunidade de escrever. E aqui elas estão presentes num livro. Então, elas vão, fazem parte do livro, tem lançamento do livro, tem assessoria de imprensa do livro. Elas começam a ser conhecidas como autores. Isso eu já fazia na época em que eu estava na faculdade. Os professores também tinham, muitas vezes, dificuldade de escrever. E eles precisavam escrever, Cláudia, para que eles pudessem ter produção acadêmica. Aí eu criei, na realidade, um livro chamado Lições de Turismo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa! Então, é uma enciclopédia, você fez uma série. Sim, uma enciclopédia. E a gente teve ali, Cláudia, mais de, vamos dizer, 80, 90 professores escrevendo. Uau! Porque eu acho, Cláudia, que uma das nossas funções é a gente compartilhar aquilo que a gente sabe. Então, a gente tem que compartilhar com as outras pessoas. A gente tem que dividir com as outras pessoas o pouco que a gente sabe, Cláudia. E vamos colocar na nossa cabeça que a gente sabe muito pouco. Mas esse pouco que a gente sabe, a gente pode compartilhar. E, sobretudo, Cláudia, está pronto para ouvir. Porque cada vez que a gente ouve, a gente vai, na realidade, melhorando a nossa percepção do mundo, da pluralidade, da diversidade. A gente precisa estar pronto para ouvir. Porque tem muita gente que tem muita coisa para nos contar, para nos trazer, para nos ajudar. Então, a gente precisa, na realidade, estar aberto para essa escuta constante da humanidade. Para aprender com todo mundo, né? Todo mundo tem uma riqueza intrínseca. Basta ouvir que ela passa a fazer parte de você. Agora, Baiar, você organizar tantos livros. Eu já tive a oportunidade de ler antologias organizadas por você. Isso, o nome é organizar porque a pessoa, justamente, precisa de muita organização para conseguir. Quer dizer, precisa de uma editora, precisa de um revisor, você precisa de um designer para fazer a capa. Por onde você publica? Como é que funciona isso? Qual é a editora que você usa? Olha, a editora que tem publicado os nossos últimos livros é a editora CRV do Paraná. Ela, na realidade, ela cria desde a capa, ela, na realidade, a revisão e o texto somos nós que fazemos, a nossa equipe. Mas ela cria a capa, a diagramação, ela coloca o livro à venda em todo o Brasil. Então, a gente tem feito isso muito com a editora CRV. O meu último livro, inclusive, se chama Os Três Fragmentos de um Boatê. É engraçado porque nesse livro, Claudio, eu conto um pouquinho a chegada da nossa família, que veio da Suíça e que se instalou em Santa Catarina. Depois eu falo um pouquinho das fotos, eu sou um apaixonado por fotografar, eu conheço mais de 200 países. Então, em todos esses países eu fotografo. E as minhas colagens, eu gosto também de fazer colagens. Então, eu peguei esse livro e contei um pouco, compartilhei um pouco a minha vida. Só para você ter uma noção, eu vou participar agora da Feira Literária de Vassouras e vou levar um pouquinho essa minha vida de autor para compartilhar com as crianças, com as pessoas que vão estar participando lá da feira. Você faz parte do Instituto Preservale, né? Faço. O Instituto Preservale, Claudio, ele cuida, na realidade, da cadeia produtiva do Vale do Café. Durante muito tempo eu tive função executiva nesse instituto, eu já fui superintendente, já fui gerente de educação. Então, nesse momento eu não tenho mais nenhuma função na realidade executiva. Eu assessoro o presidente e ajudo também no conselho. O Instituto Preservale criou um conselho, que é formado por especialistas. Fiquei até convidar você também, Claudio, para integrar esse conselho, porque a gente tem um conselho muito plural. Eu acho que você tem uma cabeça muito aberta e vai poder nos trazer, na realidade, talvez informações importantes para esse conselho. Então, o que eu faço nesse conselho hoje em dia? Eu coordeno esse conselho, eu tomo conta desse conselho, mas não tenho mais nenhuma função executiva, não. Agora já tem lá, na realidade, as pessoas que estão lá executando as funções, vamos dizer, mais operacionais do Instituto. Por falar em função executiva, cheguei num assunto que eu acho que é o que mais gosto de falar. A Associação dos Embaixadores do Estado do Rio. Você é fundador, quer dizer, você fundou e consegue manter até hoje com maestria, trazendo inteligência com Z para esse grupo seleto de cabeças extraordinárias que compõem ao seu lado essa associação. Conta para a gente como que foi o fomento disso e como que você consegue, ali, a unha, manter essa associação coesa com tantas realizações, Baiar. Claudio, quando o Saturnino Braga foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nós passamos por uma situação financeira muito ruim. Mas a gente precisava continuar promovendo o Rio de Janeiro. Então, o que a gente resolveu fazer? Criar um grande projeto chamado Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro. Naquela época, presidia a RioTour o empresário Alfredo Laufer. E nós tivemos um grande aliado, que foi o José Eduardo Guimbe, que na época presidia a Associação de Hotéis de Turismo e era dono do Copacabana Palace. E aí, a primeira edição foi uma edição lindíssima, na realidade, que aconteceu no Copacabana Palace, num jantar de gala. Foi muito bonita, mas era, na realidade, um projeto restrito durante muitos anos, porque quem escolhia, na realidade, os embaixadores, era o prefeito, era o RioTour, era o José Eduardo Guimbe, alguma pessoa aqui. Não era um projeto tão plural, embora ele já tivesse nascido plural. Só para você ter uma noção, os primeiros embaixadores foram Hans Terni, Ibrahim Suede, Chico Buarque de Holanda, Fernanda Montenegro. Esses foram os nossos primeiros embaixadores. Então, já era, na realidade, um projeto muito plural. Ao longo dos anos, na realidade, eu quis, depois de sair da RioTour, embora eu seja funcionário da RioTour, eu fiquei à disposição de vários órgãos durante muito tempo. Então, eu não estava mais lá presente, mas queria que esse projeto continuasse. Então, eu resolvi dar prosseguimento a esse projeto. E a primeira coisa que eu fiz, Cláudia, foi criar um júri plural. O júri que exclora os embaixadores hoje, ele é extremamente plural. E aí, a gente tem, na realidade, um grupo de nomes que vão de escritores, jornalistas, advogados, hoteleiros, agentes de viagens, artistas, influências. Na realidade, é um dos grupos mais plurais que você pode, na realidade, entender. Eles têm opções políticas diferentes, eles têm opções religiosas diferentes. E é isso que traz essa pluralidade. Mas eles têm uma vontade única. Lutar por um Rio de Janeiro melhor. Trabalhar por um Rio de Janeiro melhor, através da sua profissão. Eles são escolhidos, Cláudia, através da sua profissão. É ela, na realidade, que os elege embaixadores. Porque, através da sua profissão, eles colaboram com uma imagem positiva do Rio de Janeiro. E, quando necessário, eles também têm o aspecto crítico. Eles podem criticar, eles, na realidade, fazem parte. Aí, o que aconteceu? Há uns 10 anos, a gente tinha todos esses embaixadores um pouco soltos. Há uns 10 anos, nós criamos a Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro. E aí, ela nasceu. Ela nasce, na realidade, num hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro, que se chamava Copacabana Praia. Hoje, ele está até arrendado, esse hotel. Mas, na época, ele nasceu lá. E o seu primeiro presidente foi o Aloysio Teixeira. Justamente, o dono desse hotel. Colocou o hotel à disposição. E ali, a gente, na realidade, teve a primeira diretoria, foi andando. E aí, a associação, hoje, é ela que move o projeto. É dentro dela que a gente desenvolve uma série de ações. Exposições, seminários, encontros, pesquisas, indicações. Várias, várias atividades que são feitas no dia a dia. Então, esses embaixadores que resolvem estar conosco na associação, que alguns não querem, alguns, na realidade, recebem o prêmio e vão embora. O que, na realidade, eles têm todo o direito, porque eles foram reconhecidos pelo seu trabalho. E, normalmente, é um título vitalício. Então, eles vão para lá, desenvolvem o seu trabalho, mas não ficam na associação. Os que ficam na associação nos ajudam efetivamente a lutar por um Rio de Janeiro melhor. E nós, Cláudia, não somos chapa branca. A gente tem condições de criticar, porque, às vezes, quando você trabalha em um órgão oficial, você tem um pouco de dificuldade. É o que a gente chama de chapa branca. A pessoa, na realidade, tem que defender os interesses daquele lugar onde ela está trabalhando. O que eu concordo. Já trabalhei em vários órgãos públicos. Então, a gente tem que ter, na realidade, um pouco de respeito pelo lugar que nos acolhe, pelo lugar onde nós estamos trabalhando. Mas nós não queremos ter, na realidade, essa visão. A nossa visão é uma visão de quando a gente tem que gritar, a gente grita. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Quanta leveza, Baiar. Quanta liberdade, quanta pluralidade. São só elogios aqui. Aliás, por falar nisso, a associação é tão atuante que um dos maiores hotéis da atualidade se atraiu por vocês. Então, hoje você tem a oportunidade de fazer reuniões no Fairmont. Eu sei que você é muito querido lá. É verdade. Você sabe que o Fairmont é, na realidade, o nosso maior parceiro, hoje, no Rio de Janeiro. E eles, na realidade, o Neto Moreira, que é o gerente geral, ele gerencia o Fairmont, gerencia o Hotel de Santa Tereza e gerencia também o Sofitel, que está sendo aberto agora em Ipanema, que vai, na realidade, começar a funcionar em 2024. Então, a gente tem esses três hotéis. E o importante, na realidade, é que o Fairmont, por exemplo, Claudio, ele tem uma situação geográfica muito boa. Ele fica no bairro de Copacabana, então o acesso é fácil. Quando a gente realiza um café da manhã, quando a gente realiza um evento, um lançamento de um livro, é mais fácil para as pessoas, na realidade, se dirigirem para lá. E aí ele passa a ser, na realidade, um parceiro nosso também, patrocinando algumas das nossas atividades. A gente tem uma atividade, por exemplo, muito boa, que a gente faz anualmente, que é uma feijoada de carnaval dos embaixadores do Rio. Então, é engraçado, porque a gente leva uma mini escola de samba, a gente convida alguns dos embaixadores para que, naquele ano, ele seja, na realidade, o padrinho ou a madrinha da nossa feijoada. A gente, na realidade, quer unir entretenimento com discussão e com amor pelo Rio de Janeiro. São esses os nossos três focos. A gente ama o Rio de Janeiro, a gente se entretém no Rio de Janeiro, a gente se diverte no Rio de Janeiro, mas a gente tem um espírito crítico para melhorar o Rio de Janeiro. Eu quero fazer coro com você e fazer esse momento de agradecimento ao Neto Moreira, um sujeito fundamental para que todas essas reuniões possam acontecer. Então, obrigada, Neto, em nome da associação. Baiar, e projetos novos? Porque eu sei que agora você, temporariamente, deixou a direção da associação para a Viviane, não é? A Viviane Fernandes. E o que você agora está formulando nessa cabeça que eu não para de pensar, com 58 livros escritos, 3.500 artigos, professor e palestrante nacional e internacional. O que você está aí em ebulição agora? Conta para a gente. Olha, Cláudio, eu tento não parar um momento. A minha vida é, na realidade, criar, 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 e buscar, sobretudo, a possibilidade de viabilizar as criações. Não adianta você ter uma cabeça a mil e não conseguir colocar as coisas em prática. Então, para 2024, eu estou, na realidade, buscando, pela primeira vez, a realização de uma série de seminários que vão discutir o potencial turístico do Rio de Janeiro, vão buscar soluções para o Rio de Janeiro, vão discutir a gastronomia, vão discutir a área de eventos, a área de marketing. A gente quer trazer essa discussão, na realidade, em eventos, não é? Porque esses eventos, se eles forem abertos ao público, se eles forem gratuitos, eles vão trazer, sem dúvida alguma, uma discussão. E cada vez que você gera essa discussão, você gera novas ideias que circulam por ali, como se fosse uma verdadeira incubadora. Porque a vida é uma incubadora para todos nós. Quer dizer, entram coisas ali que a gente tenta colocar em prática. Eu acho que esses seminários, na realidade, uma coisa que eu gosto muito de fazer também é viajar. Por que eu gosto de viajar? Não pela viagem propriamente dita, mas pelo benchmarking e pela experiência cultural. Cada vez que você viaja, Cláudio, você traz, na realidade, uma série de informações com você que modificam totalmente o seu modo de pensar, o seu modo de ver, e trazem novas ideias, na realidade, para você também. Eu queria saber se você já conseguiu novos parceiros para esses seminários, ou se você está em busca deles, ou seja, se aqui é a comissão de turismo, se você tem interesse em se aproximar da presidência, para que haja essa fusão e essa amálgama, né? Porque você é um geyser de ideias, então, se você gostaria de participar, se você está aceitando sugestões, se as pessoas podem contactar você, eventualmente, profissionais do turismo, se tem alguma maneira de falar contigo, como é que está, nesse momento, esse processo? Cláudio, qualquer apoio que venha é sempre muito bem-vindo. Qualquer um que queira fortalecer e colaborar é sempre muito bem-vindo. Eu sugiro sempre que me mande um e-mail, eu olho o e-mail o tempo inteiro, professor, baiar, turismo, arroba gmail.com. Agora, Cláudio, uma coisa que a gente tem do ano que vem também, lançamento de novos livros. Opa! A gente não para, a gente vai ter um livro chamado Rio de Janeiro, Pluralidade e Diversidade, em que 11 autores vão falar sobre o Rio de Janeiro, o Estado como um todo, como um local plural e da diversidade, não é? Vai ser lançado lá no Fermão, já está confirmado, no mês de março. Vamos também, na realidade, fazer no mês de agosto o primeiro guia dos restaurantes do Estado do Rio de Janeiro, em que os embaixadores vão falar sobre suas experiências gastronômicas. e no ano que vem eu vou lançar um livro gratuito, um e-book gratuito de fotos e pensamentos, também pela editora CRV. Então, esses são os três livros previstos para 2024. Nossa, mas o ano ficou curto, né? Três livros, mais uma série de seminários, já acabou, já estamos em 2025. É verdade. E uma luta constante também, através de campanhas que a gente faz, para fortalecer uma imagem positiva do Rio de Janeiro e fortalecer através de vídeos. Nós temos hoje, na realidade, um web design, que é o Matheus Oliveira, que nos ajuda muito. Então, a gente está fazendo, sem dúvida alguma, uma série de ações, não é? Através de vídeos. Então, a gente pega, na realidade, datas específicas do Rio de Janeiro, sempre para fortalecer a imagem institucional do Rio de Janeiro. Qualquer parceria que vier, é sempre muito boa. O Matheus Oliveira, ele é co-organizador do livro Diário de um Coração Apaixonado, não é? É verdade. E ele é co-organizador também do novo livro Pluralidade e Diversidade e do Guia dos Restaurantes também. Ele é um parceiro efetivo, agora nosso, para o desenvolvimento de atividades. Qual é a atuação efetiva dele? Qual é a participação? Ele é designer? O que ele faz? É, ele, na realidade, é um nutricionista dos embaixadores de turismo do Rio de Janeiro. Ele é um grande nutricionista. Só que, além de ser nutricionista, ele é também webdesigner. Então, ele cria as nossas peças, os nossos convites, os nossos banners e colabora junto comigo, porque a confecção de um livro, ela demanda muitos esforços. Você recebe, na realidade, os textos, analisa os textos, manda para o revisor, vê que pessoas querem participar. Então, ele faz parte dessa equipe, junto conosco, para poder, na realidade, melhorar a qualidade do produto final. Sozinho, nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada. Nossa, que lindo! Que lindo essa frase, eternizada aqui. Muito bonito, vinda do coração. Baia, eu gostei muito dessa ideia. O Matheus, a gente pode, eventualmente, convidá-lo para... Por favor, está já incumbido de convidá-lo para fazer um programa conosco aqui, tratar um pouco dessa dualidade do nutricionista, que é o webdesigner, e que é um parceiro da sua inteligência, ajudando nessa área tão complexa, de organizar tantas atividades simultâneas. Você faz o convite? Faço, com todo prazer. Que bom! E conta para a gente, você tem outras maneiras de falar contigo? Por exemplo, existem Instagrams, ou outras redes sociais? Hoje em dia, a gente se vale tanto disso? Existe, sim. Eu estou no Instagram e eu estou no Facebook, tá bom? No Instagram, Baiar Boatê, Embaixadores do Rio, Viajando com Baiar Boatê, Dicas de Viagem com Baiar Boatê. Nossa, espera aí! Então é o Baiar Boatê, Embaixadores do Rio, Viajando com Baiar Boatê? E Dicas de Viagem com Baiar Boatê. Então, o Dicas de Viagem é diferente do Viajando? É. Por que, Baiar? Não é muita coisa para administrar? Como é que você dá conta disso tudo? Ah, Jean-Mateus, de braço direito, precisa de dois. Olha, o Viajando, eu conto as viagens. Sim. Eu publico fotos de viagens, porque eu tenho um blog que se chama Viajando com Baiar Boatê. É o meu blog em que eu escrevo, na realidade, sobre as experiências. E as fotos vão para o Instagram. No Dicas de Viagem, eu, na realidade, sugiro locais. Ah, vai tomar café da manhã nesse lugar, vai almoçar nesse lugar, vai jantar, vai visitar essa exposição, vai visitar esse museu, entendeu? E nos Embaixadores do Rio, a gente fala um pouco sobre todos os nossos embaixadores. Divulga ali as atividades dos nossos embaixadores. Baiar, estamos chegando realmente no finalzinho. Deixa um recado final, que seja para os governantes, que seja para os turismólogos, para quem, o público que você quiser. Olha, queria agradecer a oportunidade de hoje ter compartilhado um pouco, enfim, da minha vivência, ter feito algumas sugestões, e dizer para você o seguinte, que nós precisamos que todos estejamos unidos em prol do turismo do Rio de Janeiro. Legislativo, executivo, cadeia produtiva, e os CPFs. Quem são os CPFs? São as pessoas que trabalham em turismo. Talvez, muitas vezes, sejam totalmente desconsideradas e que precisam, na realidade, serem ouvidas também. Então, o que eu deixo, na realidade, como mensagem, é que, para um Rio de Janeiro melhor, nós precisamos estar unidos, sempre, na realidade, com muito respeito, por todos os segmentos, pela pluralidade, pela diversidade. Eu acho que uma coisa que falta, muitas vezes, para que a gente possa desenvolver efetivamente qualquer tipo de ação, é esse respeito pelo outro. A gente precisa saber respeitar as outras pessoas. Desde que, Cláudia, por favor, elas não se utilizem de fake news. Muito obrigado. Que lindo! Eu que te agradeço, em nome da TV Alerj, de toda a equipe aqui, que nos auxilia, a sua presença, riquíssima nesse programa, e já está convidado para voltar, sempre. Maiar, obrigada pela sua entrevista, felicidade, e muito sucesso nessa tua carreira extraordinária, tá bom? Até o próximo programa. Um beijo. Até o próximo. Muito obrigado, hein? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto